Apreensões, flagrantes e conduções, manter a ordem e também a segurança na cidade e também em toda a área de Rosário e região do Munim e cidades vizinhas é o que está sendo ofertado pela Operação Saturação, aqui do 27º Batalhão da Cidade de Rosário. E quem irá explicar tudo isso para a gente é o comandante dessa. Nós implementamos nesse final de semana, a partir da sexta-feira, dia 5, a Operação Saturação. Essa operação, ela contou com reforço no policiamento, vindo do Comando de Operações Especiais, do Comando Geral da Polícia Militar e da Força Estadual de Segurança, fornecido pela Secretaria de Segurança, como também de policiais do Serviço de Inteligência, da Diretoria de Inteligência e Assuntos Estratégicos da Polícia Militar. Nós, a partir daí, a partir da sexta-feira, nós dividimos esse reforço no policiamento em toda a região de Rosário, Bacarrebeira, Santa Rita e região do Munim, onde nós conseguimos grande êxito com a apreensão de armas, de drogas e condução de pessoas envolvidas em crimes para a delegacia. Teve uma ação realizada na região do Munim que evitou um sequestro, segundo a polícia. Explica pra gente. Isso, a polícia militar é a polícia ostensiva, né? A preservação da ordem pública e a prevenção aos crimes é a nossa atividade, enfim. Então, a gente sempre tem que estar colocando o nosso serviço de inteligência para poder se antecipar aos fatos. E lá nós detectamos que um determinado comerciante, que nós não podemos revelar o nome, estava sendo, provavelmente seria vítima de um assalto, né? Talvez até sequestro. Então, nós nos antecipamos, né? Orientamos essa eventual vítima, né? Ele seria uma vítima impotencial e para que tomasse algumas providências para evitar esse crime. E tentamos localizar os criminosos para prendê-los, mas não obtivemos êxito. Mas continuamos ainda nessa busca e, provavelmente, essa semana nós teremos êxito, porque eles se encontram armados e nós precisamos prendê-los e prendê-los e prendê-los essas armas. É uma operação que tem que existir o serviço de inteligência, o trabalho de inteligência. Esse trabalho, a gente está trabalhando de forma integrada com a diretoria de inteligência e assuntos estratégicos do Comando Geral da Polícia Militar. Juntamente com o nosso pessoal aqui de inteligência do batalhão, para que a gente possa se antecipar aos crimes, né? E evitar, principalmente, os crimes de homicídios envolvendo facções criminosas que atuam aqui na nossa área. Então, diante disso, nós tivemos muito êxito, né? Ontem mesmo, lá na cidade de Bacabeira, no povoado de Pereira de Baixo, onde a DI, que é a Diretoria de Inteligência e Assuntos Estratégicos da Polícia Militar, conseguiu êxito no sentido de capturar um criminoso e apreender três armas. Entre elas, uma carabina que o pessoal chama comumente de macaquinho. Nós estamos trabalhando de forma bem integrada, inclusive estamos junto com a Polícia Civil. A Polícia Civil está nos apoiando também, né? Com informações, nós estamos repassando informações. A Polícia Civil está, através dessas informações, solicitando à Justiça os mandados de prisão, para que a gente, em conjunto, possa cumprir, né? Porque é necessário que as polícias andem integradas, para que a gente consiga transmitir a sensação de segurança. É um trabalho difícil, logicamente, que é um trabalho difícil. Nós temos muitos policiais envolvidos, né? E conseguimos envolver também o próprio Comando Geral, que nos reforçou com bastante viaturas para esse final de semana e continuará dessa forma. A gente teve algumas dificuldades aqui, logo assim que chegamos, tendo em vista o pequeno efetivo e o pequeno número de viaturas. Mas, de imediato, contactamos com o nosso comando, que está nos dando o apoio, né? Nós pretendemos também ter mais viaturas esse próximo final de semana, para evitar, continuar evitando os delitos, principalmente o crime de homicídio, que é o que mais nos preocupa. Como explicou o comandante dessa do 27º Batalhão da Cidade de Rosário, a Operação Saturação vem dando respostas a cada ato criminoso, seja em Rosário, região do Munim e cidades vizinhas. E com a chegada de mais viaturas nos próximos finais de semana, para auxiliar e ajudar ainda mais na segurança na cidade.